30 vereadores mirins de Criciúma, Jaguaruna, 13 de maio e Rio Fortuna estiveram reunidos na sétima conferência regional de vereadores mirins. Durante o encontro, os pequenos parlamentares puderam expor ideias e debater alguns assuntos. Sobre o artigo 5º da Constituição Cidadã, sobre a questão da prevenção da dependência tecnológica, que é um tema que a gente tem trabalhado com todos os vereadores mirins no estado de Santa Catarina. Esse momento de formação é uma preparação para o grande encontro estadual que nós teremos em Florianópolis de vereadores mirins de Santa Catarina. A nossa estimativa é estar reunindo cerca de mil vereadores mirins. Duas palestras ministradas por representantes da Alesc trouxeram as temáticas principais para conhecimento dos vereadores. A gente aprendeu sobre dependência da tecnologia, os problemas associados a ela e tudo mais. Nós também aprendemos um pouco sobre igualdade de direitos humanos do artigo da Constituição do Brasil. Eu gostei muito de conhecer pessoas das outras cidades, tanto que a gente fez um trabalho que a gente tinha que dar uma proposta e a gente fez grupos com todos os vereadores juntos aqui de Criciúma, Rádio 13 de Maio, de vários lugares diferentes. Nós aprendemos um pouco sobre a política em si, o trabalho de um vereador mirim, como um vereador se sente atraído pela política. A gente se sentiu acolhido com outros vereadores mirins da área, de compartilhar ideias semelhantes, diferentes também, mas concordar sim em questões para melhorar as cidades, o governo, o país, as questões políticas presentes na região. De acordo com o coordenador do projeto Câmara Mirim em Criciúma, o vereador Juarez de Jesus, os assuntos trazidos por ele são atuais e se parecem com o que é debatido nas sessões ordinárias pelos vereadores adultos. Fico muito feliz em ver o desempenho de cada um dos vereadores, a paixão pela política. Isso nos enche de esperança, ver que realmente existe uma geração que está aí, que está buscando, que está querendo realmente se envolver. E essa é a ideia mesmo de buscar essa integração, buscar colocar essa semente da política do bem no coração de cada um desses adolescentes.